Música Fala galera aqui, tá falando é o Paulo Vitor Gamer, sejam muito bem vindos a mais um vídeo Hoje estamos aqui no Cuphead parte 5 E deve ser a última parte junto com o DR Pra matar o King Dogs Isso, mas o demônio E o nosso querido Satan É E eu vou aqui dar umas orações Porque eu não quero ver se... Ô mano, não faz sentido o King Dogs morar aqui e ele morar tipo ali do lado Eu coloquei o Carga porque ele é bom Não, tipo assim, não faz sentido né O King Dogs morar no prédio mais alto E o outro morar no prédio mais pequeno Não é, mas isso seria uma... Eu não sei qual, tipo assim, o 3 ele dá muito dano Só que o 1 ele é mais assim, mais equilibrado né É, eu já mato o King Dogs com a Calice, então vou tentar matar ela de novo O Magme O Magme O Magme O Magme Eu gosto do King Dogs, ele é fácil antes de colocar as cartas Ele é impossível meu filho, fala isso não Nossa, ele é uma bocada, ele vai beijar a gente Hum, que delícia Levando um beijo de um dado Eu vou colocar aqui ó, Perry Eu vou colocar aqui ó, Perry Ô man, mata, mata os morcegos Mata os morcegos que matou o Ed lá em Stranger Team Coitadinho do Ed Vou trocar por Ranabaugh Vai, vai dar o espírito Vem cedo, vem cedo, vem cedo Matou, ô merda, prestei atenção no oito ou meio Olha o xodão, é só ficar aqui parada Nossa, esse é outro lugar de, agora é eu, agora é eu, ele vai seguir Matou Respeito Aqui ó, ó, ó Abaixa, abaixa e levanta É uma tática de 3 rádios Ixi, pegando a bunda a Calice Vixe Vixe Calice, só para aí, viu ali Tá, deixa eu dar o fervo, deixa eu dar Ok, descei Olha o nível do papai Agora é você, vai, é você É, então eu não quero 3, 3 Aí, beleza, beleza, beleza Isso é bom, isso é bom, isso é bom É o dominó Os dominó Os dominó 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 Hum, dominó Hum, adoro dominó Só minha avô que joga Meu Deus E eu não sei, não joga não? Ah, já joguei, mas acho que sem graça Não sei Mas eu gosto de dominó Aminada Eu joguei lá Eu tirei fé Eu tinha, tipo, uma férias da igreja, né A gente ia para um lugar, né Aí eu joguei dominó Mas foi, tipo, de 5 dias Esse férias da igreja, né Vai ser agora em setembro Só que vai ser só um dia Infelizmente Nossa, ela não controla A gente vai poder dar um pouco na cara Remove, remove, jogador Então, é isso que eu vou fazer Você vai perder o seu super, vai, né Cuidado para não ir para voltar para o marco Agora eu vou girar Ah, eu estou com especial Não, você já girou, você já girou É eu, não Falei Que saco Não Agora chegou no impossível Toma, já Toma Olha, imagina Nocaute Nocaute Não der Quando eu sei jogar Der Olha o que você faz Toma Toma E também Eu estou com falta Minha Não, não, não Chega Coelho de tática Toma, seu safado Coelho de mente Ah, não Não Vou chamar o Gê Oi, Gê Eu não vou te dar mais não, mano Eu já pedi 351 vezes Ah, não Já, não É para ser pequena Ué, não Eu, não Você gira Eu girei dois Eu giro Vai, bó Vai, três, três, três Dois 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 Isso Ajeita a calça Quando você sobe Vê a pra ser um gay Um viado Tem um viado Me tacando bebida Morre pelo morcego Morre, morre Morre Não perguntei Mata o morcego Agora toma Sua vagabunda Meu Agora é eu que Ele vai focar em mim Ô, meu cego O moço Ele vai focar em ti Ele vai focar em mim Agora Falei que ele ia focar em mim Ele é um safado Agora vai focar em tudo Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Agora é só o último Não, não Calma Tchau Nem vê Tô com a minha bunda Ô, mano Vem cá Ai, meu Deus Ai, meu Deus Agora aí Agora aí Eu tô doido Não, meu Eu tô sorte Ah, meu Deus Arrola, mano Arrola Ô, mano O pinto, cara O pinto é apimentado Sai daí O pinto é apimentado, cara O pinto é apimentado, mano Calabou A linguiça é apimentada, mano Oh, meu Deus Olha o pinto apimentado aí Calabou Sabe por que ele parece um O pinto é apimentado Ah, mas já não é Matei Tá pisando Tá pisando no pinto apimentado Ele vai estourar Não Meu Deus Vai, vai, vai Você tirou uma vida a mim Sou safado Ah, não Ah, não Ah, não Deve Não Você não vai bater mais os dados Eu vou bater os dados Entendeu? Eu Ah, mano Você queria Eu vou falar A porta A opção Serena Eu que apertei Ah, não Ah, não É, meu Não Por isso Você não vai rodar mais os dados Olha Olha essas humilhação Olha essas humilhação que você faz Ah, não Olha o nível de burrice dessa bola Não Sai, velho Olha isso Nossa Não Não Deixa eu Eu vou te matar também Fica ali no canto Sai daqui Como é que eu saio Sai, sai Sai é seu É seu O problema é seu Não é meu Não Morre coelho Vou deixar então O problema é meu Sai de perto O 10 Sai de perto de mim Meu Deus Ai, que saco Tá, que são 5, 6 É Safe Aí 7 Ah, é 3 em 3 É, é 3 em 3 2, 2, 2 Não, vou girar Não vou girar Eu já girei 2, 2 Calma a boca Fica quieta aí Você não vai girar mais não 2, 2, 2, 2 Yes Deixe Calma 2, 2, 2, 2, 2, 2 Yeah Ah, é do cavalo Não é não Bola 8, maluco Você não vai lá no forno aí É a bola preta do elefante Você já começou já, né Morrendo Olha o que você faz Mas eu morri também Tão ruim que eu sou Ah não Ah não Deixa, deixa Deixa que eu Deixa que eu faço, hein Ah, mano Eu queria um parry Só que eu não posso dar 2 3 Vou tirar aqui meu parry 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 Yes Partiu pra porrada Aí foi Você pode ficar atrás dele É, eu sei, mas Aí não complica Não 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 Não, 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 não Não Ai Dê Falou pra ele morrer Morre Matei Parry 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 Obrigado.